Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E rapaziada, é o seguinte, a gente tá no meio da janela de transferência, né? Naquele momento da temporada que você fica acompanhando o site, querendo saber especulação, quem vem, quem não vem, e a maioria da torcida quer aqueles nomes de pompa. Aqueles nomes que carregam grife, que já viram se destacar em outro time, que, pô, dá aquela impressão, pô, tô desfalcando meu rival, tô trazendo um cara grande aqui. E... só que isso é muito relativo no final das contas, né? Às vezes um cara com muita grife pode chegar e não render, e um cara sem grife nenhuma pode chegar e render. Vou trazer um exemplo pro Atlético, assim, factível, pro mundo do Atlético. A gente teve um Ravanelli chegando com grife, a gente teve um Jorginho chegando com grife, a gente teve um Alvarado chegando com certa grife, e nenhum desses caras rendeu. Mas um Canezinho e um Carlos Eduardo, que foram dois jogadores que ou chegaram muito contestados, ou ninguém conhecia mesmo, acabaram tendo, principalmente, um belíssimo final de temporada. Então, no final das contas, a análise de desempenho chama isso de portabilidade de desempenho. Algo que o torcedor espera que aconteça. Essa portabilidade não acontece de maneira automática. A gente precisa lidar com os contextos. A gente precisa lidar com toda a situação que envolve o jogador estar bem pra jogar o seu melhor. Isso significa, se a família tá bem, se ele se adaptou à cidade, se ele se adaptou ao clube, se ele se adaptou ao grupo. Ah, mas jogador de futebol precisa se adaptar a tanta coisa? Precisa. Jogar futebol não é simples e tá cada vez mais difícil. O jogo evolui. Sabe? Se você acha que virar jogador de futebol é algo simples, tem que tá só, tipo... Vai que você não é um cara diferenciado. Mas o que eu quero trazer aqui é sobre o jogador específico, que já foi um dos melhores zagueiros da América, já foi um dos melhores zagueiros do Brasil, e hoje é um reserva que nem ameaça do pretitular Thiago Heleno e Pedro Henrique. A gente tá falando do Felipe Aguilar. Quando o Aguilar chegou ao Atlético, quando o Atlético foi lá e comprou o Aguilar do Santos, todo mundo tava sabendo que o Atlético tava aproveitando uma situação de mercado ali. Sabe? O Aguilar tava desvalorizado, principalmente na reta final ali do Santos, do São Paulo. O Aguilar não conseguiu repetir o nível que ele já chegou a atuar no Santos e principalmente no Atlético Nacional. Então era um cara em baixa. Era um cara que a gente sabia que tinha um psicológico que tinha uma interferência muito grande no jogo dele. O Aguilar tava bem no Santos, falhou em clássicos, principalmente no clássico, quando o Santos podia assumir a liderança, era um gol do Alexandre Pato e depois ele caiu absurdamente e acabou sendo negociado. O Santos até nem tinha pago, enfim, todos os problemas financeiros que o Santos traz estavam levando em consideração essa trajetória do Aguilar. Mas aí ele chega no Atlético, o torcedor do Atlético naturalmente fica animado porque o Atlético tinha perdido o Léo Pereira, que era um zagueiro mais técnico, era um zagueiro com uma capacidade de quebrar linhas, de jogar até mais à frente, às vezes, como um primeiro zagueiro. E era um zagueiro que já tinha encantado a América, assim. Se vocês pegarem jogadores pra acompanhar na América do Sul em 2016, jogadores pra acompanhar na América do Sul em 2017, até 2019, quando o Aguilar desembarcou no Brasil, certamente ele estaria na maioria das listas porque é realmente um cara diferenciado. É um cara com qualidades que alguns zagueiros não têm, ou que a maioria dos zagueiros não têm, principalmente com a bola no pé, mas pode ser um primeiro volante, como já jogou assim, pode jogar nas laterais, como já jogou assim. Só que no Atlético, esse hype, essa grife que o torcedor tanto espera, não se provou. O Aguilar não conseguiu jogar, não conseguiu ter minutos, quando jogou foi mal, fez uma partida ruim lá em Cotia Bamba contra o Jorge Wilstermann, acabou marcando gol contra contra o Fluminense. Os jogos que entrou no Campeonato Brasileiro não convenciam. E a gente tem que entender a situação. O Atlético tem vários zagueiros. O Atlético tem uma dupla hoje que eu acho que ninguém ameaça. O Atlético tem um Zé Ivaldo que fez uma boa temporada. O Atlético tem um Edu. O Atlético tem uma Patrick. O Atlético tem um Cash Outer. Sabe? Então, eu vejo o Aguilar com um cara que teve uma primeira temporada ruim, mas existem vários casos de jogadores que demoram a se adaptar. E a primeira temporada não é tão boa. A gente precisa levar isso em consideração. Mas a concorrência afastou muito qualquer possibilidade do Aguilar ter chance. A gente está falando de uma briga pela titularidade. O Aguilar não está nem ali para ter oportunidades para começar a jogar. Olha como o buraco é fundo. Que o Aguilar acabou se metendo. Mas a gente está reforçando aqui. É selo de qualidade Thiago Marquezinho. Cara, o Aguilar é muito bom zagueiro. Então, o que fazer com um zagueiro que não provou que merece oportunidades, mas que precisa de oportunidades para jogar? Não acho que jogar o Campeonato Paraná seja uma solução. Não acho. Acho que ele tem que se dedicar extremamente aos treinamentos, a essa competitividade interna. Sabe? Tentar aparecer para o Antônio Oliveira ali internamente mesmo. O Antônio Oliveira é um cara que gosta de uma saída apoiada, de qualidade no passe, de ficar com a bola. E o Aguilar é um cara que proporciona isso. Então, tenho certeza que vai ter uma atenção mais especial. Mas, principalmente, cara, o Aguilar precisa aproveitar as oportunidades. O Aguilar não pode dar mole. Olha, eu não dispensaria o Aguilar. Eu não me livraria do Aguilar. Quero continuar contando com o Aguilar. Acho um jogador importante. Acho um jogador especial. Acho que o Atlético precisa de elenco. E ter um zagueiro com essa qualidade na saída de bola é muito relevante. Tanto para uma bola mais curta nessa saída apoiada, quanto para uma bola longa, um lançamento. Até mesmo, se o Antônio pensar no esquema com três zagueiros, o Aguilar é uma ótima opção. Mas, vamos ver agora ele fazendo uma pré-temporada toda, junto com o grupo. Vamos ver ele começando um novo trabalho com um novo treinador, como ele se comporta. Mas, eu manteria o Aguilar. Acho que o Aguilar é um jogador especial. Acho que o contexto pode começar a favorecer o Aguilar. Tanto pelo estilo de jogo do Antônio Oliveira, quanto pelas alternâncias táticas que ele pode optar em algum momento. Como eu falei, a utilização de três zagueiros. E o Atlético precisa fazer um tratamento especial com ele para retomar a confiança, retomar a credibilidade. É um jogador que já chegou muito longe, já foi para a seleção colombiana. Não é qualquer jogador que tem essa capacidade de defender a seleção do seu país. Então, o que eu quero trazer aqui nesses quase sete minutos de vídeo é... Cara, o Atlético tem poucos jogadores para recuperar na temporada. Se você for parar para pensar em comparação à temporada passada, Os jogadores que se tem para recuperar, acho que ninguém no caso, mas um grande desafio vai ser o Aguilar. Um grande desafio vai ser o Aguilar. Porque se recuperar, a gente tem um dos melhores zagueiros da América. Eu não acho absurdo jogar com três zagueiros, não. Depende como isso for construído. Mas, é um jogador raro, é um jogador de seleção, é um jogador com qualidade, é um jogador que o Atlético investiu. É importante lembrar. E que precisa de carinho, tempo e paciência. A gente fala isso, cara. Eu sei que tem muito torcedor que fica revoltado. Porque a maioria das pessoas não tem carinho, tempo e paciência no trabalho. Quem não performar, é pé na bunda. Mas, o que eu quero trazer aqui é o seguinte. É necessário. Não tem jeito. O jogador de futebol precisa de um contexto bem específico e adaptado para ele desempenhar o melhor. Então, muita gente fala em dispensar. Não acho que seja a melhor escolha. Acho que é um ativo do clube. Um ativo que merece ser bem aproveitado. Beleza, rapaziada? Tamo junto a nós. E boa sorte para o Aguilar nessa temporada que entra. Espero ver mais minutos. Espero ver boas atuações. Espero ver o que o torcedor do Atlético imaginava ver desde o começo. Um dos principais zagueiros da América. Com muito potencial, muita qualidade de passe. Começando a construir as jogadas. Porque a gente sabe que a defesa começa no ataque e o ataque começa na defesa. Então, contamos com Filipito Aguilar. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. Nós mesmo. Valeu, 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 valeu.